É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Que a bunda dela é um boomerang Desse jeito assim mano, pode papo, vou tentar cantar mais alto, pera aí ó Que a bunda dela é um boomerang, tipo aquele do Instagram Agora foi né, pode papo, grava certinho, se liga ó Que a bunda dela é um boomerang, tipo aquele do Instagram Que a bunda dela é um boomerang, tipo aquele do Instagram Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck Ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck Ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck Ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck A bunda dela é um boomerang, tipo aquele do Instagram Que a bunda dela é um boomerang, tipo aquele do Instagram Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck Ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei, fuck Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Então, vai mexer na banda no índice, bando pa 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 No índice, bando pa 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 No índice, bando pa 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 É o LZR, bitch Que a bunda dela é um bumerangue, tipo aquele do Instagram Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Que ela vai, volta, desce, sobe, dessa mina eu virei fã Então vai mexer na bunda no ícimo do papapá No ícimo do papapá No ícimo do papapá No ícimo do papapá É o LZR, bitch